Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York, em Manhattan. E o mercado vive um dia de quedas nesta terça-feira. Os principais indicadores permaneceram no vermelho durante o dia todo, influenciados pelos resultados negativos das vendas do varejo no mês de março. O Dow Jones, que é a principal referência aqui, fechou com queda de 1,7%, com 7.920 pontos. O Nasdaq, que representa as ações de tecnologia, fechou com queda de 1,7% e o S&P retrocedeu 2%. Depois do fechamento do mercado, então, a Intel anunciou resultados melhores do que o esperado nesse primeiro trimestre de 2009. Os ganhos, então, foram de 11 centavos por ação e o que era esperado era de apenas 3 centavos por ação. A renda, então, da Intel ficou em 7,1 bilhões de dólares. Apesar da maioria das ações terminarem com quedas, aqui nesta terça-feira, o Citigroup e a AIG terminaram com altas. O Citigroup ficou com alta de 7,4% e a AIG fechou com alta de aproximadamente 8,4%. Isso também porque ontem o Goldman Sachs anunciou resultados melhores do que o esperado nesse primeiro trimestre de 2009. E a possibilidade de que o Citi também anuncie resultados bons na sexta-feira empurrou as ações do Citi para cima. E no setor varejista, a notícia de que as vendas caíram 1,1% no mês de março puxou o setor para baixo aqui e isso também é um indicador de que a crise vai ser prolongada. Além disso, o presidente Barack Obama disse hoje que os tempos difíceis ainda não acabaram e que ainda haverá execuções de hipotecas e mais demissões até o fim da recessão. Por fim, o petróleo acompanha o mercado e também fecha com queda na Bolsa Mercantil de Nova York. O preço futuro para a entrega em maio ficou cotado a US$ 49,41 o barril. Thaís Moraes para 24 Horas Wall Street.tv